Só repete o nome, por favor, senhora. Meu nome é Rosinil de Cisnande, eu sou conhecida com o nome de professora Rosinha, tá? E hoje na CEMECTI eu estou atuando na área de Ciências Humanas e na coordenação. E estou também prestando serviço aqui no Liceu, com a doença, porque nós estamos recebendo visitas e eu estou fazendo esse acompanhamento como se fosse na coordenação dessas visitas aqui ao espaço. Professora, precisa de agendamento, como é que vai ser essa questão das visitações, ou já está sendo? É, Célio, graças a Deus nós já estamos recebendo nossos visitantes, não precisa de agendamento não. Mas quando chega aqui na porta, dependendo da quantidade, a gente faz toda uma logística de distribuição e de acompanhamento. Aqui estão adentrando de quatro em quatro pessoas e os funcionários, juntamente com os estagiários que estão aqui nos auxiliando, vai conduzindo as pessoas ao espaço que elas querem conhecer. No caso, a Biblioteca Emetério dos Santos, no caso, o nosso auditório, nosso memorial Ricardo Archer e as demais dependências. As crianças são as que mais ficam felizes em conhecer as outras dependências, como a piscina e também algumas salas de aula, claro, sobre nossa supervisão. Professora, qual foi a finalidade de vocês ao abrir, assim, para essas visitações? Nós gostaríamos que toda a sociedade com a doença, claro, mantendo todas as restrições sanitárias, pudesse conhecer o espaço. Pudesse desfrutar de um espaço que, no momento, foi construído em memória da cidade e, ao mesmo tempo, também a Célio, para que as crianças sintam esse desejo de pertencimento, pertencer a um lugar. Nossa memória está aqui, em cada parede, em cada telha, em cada cerâmica, em cada piso. Só basta a gente andar, viajar e conhecer um pouco mais essa história. Prazo para a abertura mesmo para as aulas, em razão da pandemia, ainda não tem, né, professor? Não, nós estamos ainda, como tu sabes, até nas aulas municipais, nós estamos trabalhando com atividades remotas. O que há com relação ao liceu ainda é conversas e negociações futuras, que, com certeza, futuramente, será divulgado a toda a população com a doença. Só esclarecendo para a gente concluir, aqui são quantas salas de aula, tem capacidade para quantos alunos, essas coisas da escola. Olha, Célio, nós temos aqui 13 salas de aula, mas nós temos também, ó, sala de enfermaria, sala da psicóloga, sala da assistente social, toda a estrutura montada para atender bem esses alunos. Claro, dentro de uma perspectiva de que cada sala terá em 30, perspectiva futura, mas cada sala, ela pode abrigar o contingente de 35 alunos, tá certo? Mas a questão do distanciamento será mantido, portanto, essa situação ainda está em fase de negociação. Quinto ao nono ano? Sexto ao nono ano seria, no caso, ideal, mas existe também uma procura, como eu te falei anteriormente, dos pais em saber e querer também que aqui funcione de primeiro ao quinto. Então, vamos torcer para que dê certo também essa iniciativa, porque tem muitos pais procurando aqui o espaço para saber informações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.